Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa linda necessaire aqui. Ela é uma necessaire diferente, porque ela é uma necessaire, assim, que eu digo que é própria pra você guardar agulhas de crochê. Pra quem gosta de fazer crochê, vou te mostrar como que ela fica aqui por dentro. Ela tem um bolsinho, aqui eu coloquei uma tesourinha pra você ver que dá pra você colocar tesoura, algumas coisinhas nessa parte. Tem essa necessaire aqui pra você guardar suas linhas, uma agulha que seja um pouquinho maior, dá pra você guardar aqui dentro. E aqui nessa parte tem lugar pra você colocar suas agulhas. Eu coloquei algumas agulhas minhas que eu tenho, aqui que são grandes, pra você ver o tanto que cabe. Que ela tem o espaço pra colocar até sete agulhas. Vejam só que fofurinha que fica essa nossa necessaire. Então, eu digo que ela é o porta-agulha de crochê, tá? Pra quem gosta de crochê, já me fala aqui nos comentários, fala assim, eu gosto de crochê. Que eu já vou saber mais ou menos a quantidade de pessoas que tem, que vão gostar bastante também da nossa próxima aula. Vejam só que fofurinha que ela fica. Ela fica como se fosse um livrinho, olha, que é a parte de trás. Mas, durante o vídeo eu te mostro também como que dá pra fazer ela sem ser com viés. Porque você pode fazer ela toda embutida no acabamento final, tá? É uma peça fácil de fazer. Não tem molde pra imprimir. Eu te faço todas as medidas durante o vídeo, tá? Durante a aula, eu te faço tudinho. Então, vai dar pra você fazer essa vinda necessaire aí na sua casa também. É uma aula feita com muito carinho. Isso aqui foi uma encomenda que eu tive de uma cliente. Que ela me mandou uma foto e me pediu. Rosa, você consegue fazer uma assim pra mim? Falei, eu vou tentar. Vou tentar. E olha o que que saiu. Eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês gostem também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Porque aqui tem um passo a passo novo da costura criativa todos os dias. Então, não fica de fora de nenhuma aula, tá? Agora, vamos ao passo a passo de hoje. E pra começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Onde é que você está aí também? Vem comigo. Vamos para o passo a passo. Eu vou te mostrá-la de pertinho pra você ver melhor os detalhes, tá? De como que fica a nossa necessaire porta-agulhas. Aqui o bolsinho com zíper. A nossa necessaire com esse acabamento aqui no final do zíper. Pra ficar um acabamento perfeito. E aqui, a parte pra você colocar as suas agulhas. Ela é muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Agora sim, vamos nós ao nosso passo a passo do dia. Pra começar, eu vou te passar todas as medidas. De todos os nossos materiais. E depois eu vou cortar o que precisa aqui. Pro acabamento do zíper, aquela parte acima do plástico cristal. Vou cortar duas vezes na medida de 4 por 21. Que tá uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Eu vou deixar todas essas medidas na descrição também, tá bom? Pra aba pequena, que é a aba que vai tampar o bolsinho das agulhas. A medida de 10 por 10, duas vezes. E uma vez vai ser estruturado. Pra aba grande, que é a aba que vai fechar a nossa necessaire. Nossa bolsinha, ela vai ter a medida de 10 por 13. Também uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e um deles estruturado. Pro nosso porta-agulhas, uma vez na medida de 21 por 21. Esse não precisa estruturar. E para o corpo, a medida de 21 por 29,5. Uma vez no tecido de forro e uma vez no tecido principal. Tecido principal estruturado. Aqui é uma folha de papel A4 normal, tá? É uma folha inteira, que é o tamanho do nosso corpo. E agora, o que é que nós vamos fazer? Pra necessaire, vai ter a medida de 24 por 13. Eu vou pegar essa nossa régua que nós fizemos. Nossa régua de canto de caixinha de leite. Vou medir na medida de 2 centímetros. Então, nós vamos fazer a caixinha de leite de 2 por 2. Então, eu só vou colocar ela aqui nos dois. Primeiro, segundo, um, dois. Aqui, ó. Virar do lado de cá, vai dar pra ver melhor. Pra quem não assistiu a aula, eu ensinei a fazer essa régua. Ontem, a régua de caixinha de leite. Pra fazer esses cantinhos. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link dela aqui. Pra você aprender a fazer a sua régua aí na sua casa também. Aqui eu fiz a nossa caixinha de leite. E vou entrar aqui em cima dela 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro. E aqui eu vou arriscar. Aqui é o do final aqui da caixinha de leite. Até aqui em cima. Então, essa vai ser a medida. Esse daqui eu vou cortar duas vezes no tecido principal, estruturado. E duas vezes no tecido de fogo. Aí, outra coisa. Eu já vou arredondar aqui na aba pequena. Eu vou deixar escrito dessa forma, tá? Pra vocês saberem localizar aqui. O cantinho dela. Eu vou arredondar com a medida de um cone de linha. Que é um arredondado bem pequenininho. Tá bom? Pra fazer um leve arredondado nessa abinha. Essa vai ficar dessa forma. E na aba grande, eu vou fazer um arredondado um pouquinho maior. Aí, eu já vou utilizar essa outra régua que nós fizemos na última aula também. E vou fazer um arredondado aqui nela de 5 centímetros. Aqui, ó. Vou colocar o arredondado de 5 centímetros. Com raio de 5. Aqui, ó. Aqui, ó. Dombrando ao meio. E corto. Aí, essa aba aqui também já está prontinha. Vou começar pelo plástico cristal. A gente vai fazer a primeira coisa. Vai ser o bolso. Nosso plástico aqui tem a medida de 12 por 21. Eu vou pregar o viés nessa parte mais larga dele, por enquanto. Vou dobrar o viés ao meio. E vou pegar ele na lateral. Já vou pegar na outra lateral também. Agora, vou pegar o zíper. Essa mesma medida. De 21. E vou posicionar. Lembrando que o nosso bolso com zíper vai ficar nessa posição. Então, eu vou colocar meu zíper abrindo pra baixo, né? Fechando ele pra cima. Então, eu vou colocar ele desse jeito aqui. E agora, eu já vou pegar o acabamento dessa parte. Não tem necessidade de ser estruturado aqui, não. Só tem as duas faixinhas mesmo de tecido. Vou colocar a frente. Bem no rumo do plástico. Seguindo, né? Aqui o plástico. E aqui eu pego do outro lado também. E aqui eu vou abrir pra rebater a costura. Eu já vou aproveitar e fechar essa parte. Essa parte aqui já está pronta. Aqui no caso da necessaire, eu sempre gosto de colocar o zíper 3cm menor do que a minha peça. Aqui no caso, ela tem 20cm. Então, eu vou cortar o zíper com 17. Porque eu gosto de colocar o acabamento nele pra ele ficar todo pra cima, todo certinho. Eu acho que fica mais bonito e fica mais fácil também de costurar. Pra ele ficar bem certinho, não fica tão grosseiro. Principalmente pra quem vai fazer na máquina doméstica. Fica muito bom. Eu cortei com 17. É que eu cortei dois quadradinhos, medindo 3 por 3. Então, 3 de altura por 3 de largura. Vou pegar ele primeiro aqui na parte de baixo. E depois rebater a costura fazendo como se fosse um viés nele. Vou ter o avesso do zíper. Feito isso, agora eu viro. E rebato a costura. E agora eu corto esse excesso de tecido. Não tem perigo, o zíper agora pode abrir e fechar. Aqui eu vou marcar meu meio. Dá um pique bem pequenininho pra não estragar o zíper, tá? Pode ser grande, não só ele estraga. Então, se você quiser dar uma pontinha com a caneta aqui, pra marcar. E aqui eu vou marcar o meio dessa peça também. Aqui ela já tá estruturada. Eu estruturei com nylon acoplado, que não é um estruturado tão grosso igual a manta. Se você não tiver, você pode utilizar o feltro, entretela, TNT. Ou a manta resinada, a manta R1 ou R2, o que você tiver aí pra estruturar. Mas tem o meio da minha peça. Eu vou posicionar aqui, ó. Direito do zíper com o direito do tecido. Lembrando que ele sempre abre da esquerda pra direita. Então, vou colocar no meio, que eu pique com pique. E vou costurar. Vou pegar um tecido de fogo, vou posicionar de frente com frente. E vou costurar ele todo. Eu gosto de costurar por aqui, que eu vejo onde passei a costura. E o tecido do triturado também não cede, né? Então, ele vai ficar no mesmo lugar. Agora que eu vou rebater a minha costura do zíper. Vou abrir, esticar bem. E rebater a costura toda do zíper. E vou fazer a mesma coisa que do outro lado. Colocar meio com o meio. E vou costurar. Esse porta-agulha de crochê fica lindo. É a coisa mais linda. Fica frente com frente. Agora que eu vou abrir. Abro a costura também. Estique bastante aqui. E agora eu vou fechar. Vou posicionar. É importante que essa parte aqui, olha, se encontre bem certinho. Essa parte do alto aqui da necessaire. Pra ficar um acabamento perfeito. Agora você coloca ela se encontrando. E alfineta. Agora eu vou deixar uma abertura aqui pra gente desvirar. E vou fechar. Fechar as laterais. Fechar aqui embaixo. E do outro lado também. Nessa parte aqui, olha, como o zíper não vem até o final. Não fica grosso pra você costurar. Então, se você tiver fazendo a máquina doméstica, pode fazer praquilo. E fica perfeito. E agora vem a parte diferente de fechar. Fechar a nossa necessaire. E aqui eu vou fechar a caixinha de leite. Na parte de baixo, normalmente, do forro, né? Vou abrir a costura e fechar. Do outro lado também. E agora eu vou desvirar. Não vou fechar a parte aqui agora ainda não. A parte de baixo não. E agora eu vou fechar essa abertura. Você pode fechar a mão ou a máquina, mas aqui eu vou fazer a máquina, tá? E agora é só fechar essa abertura daqui. Vou colocar aqui pra dentro. Ajeitar. Que eu já vou passar uma costura fechando, mas aqui pra fora. Mas você só segura o forro pra não costurar ele junto. E do outro lado também. Por enquanto, você vai deixar ele reservado dessa forma. Agora a gente vai pegar o tecido de forro e vai posicionar as nossas peças. Aqui vai vir. Aqui eu vou marcar o meio, né? No meu tecido de forro. Eu tô utilizando tricoline. Então, tricoline é muito fácil de marcar. Só de você dobrar e apertar um pouquinho o tecido já fica marcado. Essa parte aqui do plástico cristal, a parte do viés eu vou colocar ela aqui abaixo do meio. Aí eu vou posicionar ele aqui bem certinho. Eu vou alfinetar aqui só na parte de cima. E vou passar uma costura fechando essa parte aqui. Essa necessaire vai vir exatamente nessa posição aqui. Certo? Ela vai vir aqui. Mas daqui a pouco que a gente vai pegar ela. Vou pegar aqui o meu quadradinho, vou dobrar ele ao meio. Fazer isso aqui. Eu vou fechar ele todo. Dobrei ele aqui ao meio. Vou fechar ele todo e vou deixar uma pequena abertura aqui pra desvirar. Vou deixar espaço pra desvirar. Vou botar as canchinhas. Você vem e acerta. Se quiser levar ele lá no ferro pra passar, pra ficar bem certinho também nessa parte. Aqui eu vou posicionar um centímetro e meio. Acima da margem e vou alfinetar. E a mesma coisa aqui na lateral, um centímetro e meio também. E aqui eu vou distribuir os bolsinhos. Eu vou passar a costura de cima e embaixo. Aqui eu viro um pouquinho o tecido. Deixa eu ver se dá pra câmera pegar se vai pro celular focar bem pertinho. Então, eu viro ele pra frente, pra lateral da costura. E vou vir aqui com o pezinho de máquina no final do tecido ganhadinho e vou costurar. E aqui eu venho e faço a costura fechando os bolsinhos. Vou costurar ele por esse lado, pra ser mais fácil pra você ver. Vou costurar eles todos voltados pro lado de dentro. Mas se você quiser, você pode fazer a preguinha dele também. A preguinha lá. Dessa forma. Ficou. Ficaram com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bolsos. Agora eu vou fazer a tampinha desse bolso aqui. A tampinha que vai vir nessa parte aqui, a nossa abinha. Aqui a aba também tá estruturada com nylon acoplado. Vou colocá-la frente com frente. Vou alfinetar. Pra não sair do lugar. E vou fechar e deixar a parte de cima aberta. E agora é só desviar. E você pode dar fixe na parte arredondada, então corta com a tesoura de picote, pra não ficar recuxando os canchinhos. Agora é só desviar. E aqui eu vou posicionar no meio dessa parte, né? Aqui onde tem os bolsinhos. Eu dobro aqui, acho aqui o meio. E vou vir com o meio da minha, a minha também. Antes eu vou dar um pescoço. Vou baixar aqui o meu meio. Encontrar meio com meio e pregar. Essa parte aqui tá pronta. E agora eu vou colocar, posicionar a minha necessaire aqui também. Ela vai vir aqui em cima desse viés. Deixa eu tirar pra cá pra dar pra você ver. Eu vou costurar essa parte costurada. Aqui, logo em cima desse viés. Aqui, logo em cima desse viés. Aqui, essa parte já está pronta. Vou prender o prático aqui pra não sair do lugar. E vou passar uma costura aqui na lateral. Você coloca o tocador de teflon. Então, faço alguma coisa pra deslizar a sua costura aqui. Eu tô utilizando agora a minha. Outra coisa que é o ideal pra utilizar pra lubrificar. Se você precisar de ficar assim pra costurar. É o óleo da própria máquina, né? E aqui do outro lado eu costuro pelo menos. Aqui tá dando pra ver. Então, a gente que tá repetindo. Agora eu corto esse excesso. O excesso do zíper também. E agora eu vou pegar a minha etiqueta. Aqui é o meu tecido de fora. Meu tecido principal já tá estruturado com a manta resinada. Se você quiser, você pode fazer um quilt nele também. Vai ficar muito legal. Aqui eu vou medir 5 centímetros de distância da margem, da lateral. E 2 centímetros de baixo pra cima. Pra colocar a minha etiqueta. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles têm um preço excelente, envia pra todo o Brasil. E fazem as etiquetas mais lindas. E com um precinho, gente. Você não encontra em lugar nenhum. Então, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque quem ainda não tiver, eles fazem, criam toda a arte. Faz tudo lá. Só você falar o que você quer. Só ficar dessa forma. Essa que eu tô utilizando é a etiqueta de linho. Tem outros modelos de etiqueta também. Eu também tenho aquela bandeirinha. Então, essa que eu tô utilizando aqui pra fazer isso é essa daqui de linho. Ela é bem legal. Posicionar ele aqui bem certinho. Pra costurar. Pronto. Essa aqui é a etiqueta pregada. Agora eu vou vir no meu tecido. Aqui da aba, no meu tecido de fogo, vou marcar o meio dela. Pra colocar o meu botão imantado. Se você não tiver o botão imantado, você pode pregar aqui nessa hora o velcro ou mesmo botão tic tac, tá? Aí você vai marcar o meio e vai colocar o velcro da mesma forma que eu tô colocando aqui. Essa parte, essa peça. Vou arriscar aqui com caneta pra você ver. Esse aqui é o gabarito dele. O lugarzinho onde a gente vai furar. Deixa eu ver se abridor de casa. Pra não passar direto. Cuidado pra não passar direto com o buraquinho. Aqui da mesma forma. Isso aqui é um pedacinho de nylon acoplado. Ou então, um pedacinho de manta. Se você tiver aí pra poder fazer o tecido ficar mais firme nessa hora. Aqui você vai colocar. Esse daqui é o macho do botão imantado. Encaixei e sai desse lado. Aí eu coloco isso aqui pra reforçar, pro tecido não rasgar com facilidade. E coloco aqui o gabarito aqui do outro lado. Aqui eu abri ele aqui com a mão mesmo. Abri ele aqui pra fora. Você pode abrir pra fora, então vira aí pra dentro. Eu sempre abri ele pra fora. Se você não quiser pegar o viés, você pode fazer essa peça toda embutida. Aqui você costura ele embutido. Depois desvira e faz o pês-ponto por fora. Eu vou fazer ele com o viés. Eu gosto muito de pegar o viés nas peças. Aqui eu já alfinetei ele todo. Vou passar a costura. E volto pra estabilizar essa aba todinha. eu vou cortar os excessos e já vou pegar o meu viés só nessa parte arredondado eu vou pegar do lado de dentro para rebater para fora eu vou pegar o meu vestido eu vou pegar o meu vestido eu vou pegar o meu vestido aqui a linha está pronta agora vou marcar o meio dessa minha peça aqui do lado oposto ao lado da etiqueta que é o lado de trás vou posicionar ela aqui no meio, meio com o meio eu coloco aqui a direita do tecido com o direito da aba com o direito do meu tecido aqui principal e vou pegar essa parte e aqui se você for fazer ela embutida também vai seguir essa mesma ordem você prega ela e depois você coloca aqui de frente o seu tecido do fogo que é o que está com os bolsinhos aí você vai costurar em volta para depois desvirar e agora eu vou posicionar para achar onde que eu vou colocar o meu outro lado do botãozinho você vai fechar vou até colocar aqui por dentro para você ver que a gente tem que deixar uma sobra porque senão ela não fecha a gente tem que deixar uma sobrinha a gente não pode colar ela bastante porque senão depois ela não fecha ela vai ficar desse jeito como se fosse um livrinho não é mesmo? está nessa altura vou encontrar os dois lados está certinho eu apertei vi que está aqui vou mostrar aqui de novo para dar para você ver está todo alinhado está todo certinho se eu apertar um pouquinho vai aparecer a marca do meu botão aqui do outro lado que é aqui aí eu vou vir com esse gabarito nesse meio colocar esse meio dessa bolinha aqui dentro risco para saber o lugar onde eu vou abrir aqui eu não preciso colocar o tecido para segurar porque ele já tem a manta então já fica bem reforçado eu vou colocar esse lado isso aqui a gente chama botão imantado a gente encontra em armarinho na internet nos sites você encontra com o botão imantado eu vou abrir aqui também agora vou jogar essa aba aqui para dentro vou posicionar e vou costurar ele todo aqui em volta essa parte aqui que tem o plástico eu não vou colocar o outro desse para não furar mas aqui eu vou colocar o prendedor para não sair do lugar agora eu vou costurar em volta dela toda então acho que vamos lá ó vamos lá vamos lá v���嚎 o ó ó ó ó ó ó ó ó ó Pronto, costurado. Agora é só recortar os excessos. É que nessa parte, na hora de fazer o acabamento, você pode optar por deixar ela quadradinha, né? Dessa forma. Ou então, fazer ela com o cantinho arredondado. Eu prefiro com o canto arredondado. Eu vou fazer o arredondamento aqui pra você ver como que ela vai ficar. Vou fazer com a parte de baixo do cone de linha. Aí eu encosto. Aqui bem. Embaixo encostando aqui nas margens, eu vou riscar. Vou riscar aqui com a caneta, pra dar pra você ver ir do outro lado. Dessa forma. É um leve arredondado. Agora eu recorto. Já fica mais leve aqui, né? E agora é só eu pegar o meu viés nessa parte. Vou começar por ele aqui na parte de trás. Começar por essa parte. Dobro a beiradinha, né? Aqui eu amasso o necessário um pouquinho, que eu vou costurar em cima dessa parte onde eu preguei ela. Na parte de baixo. Aqui agora eu vou virar pra rebater a costura. Eu vou virar aí todo pra fora. Principalmente aqui nos cantinhos primeiro. Pra então, eu rebater a minha costura. Aqui eu viro e puxo aqui com a mão o viés nos cantinhos. Aqui ele sai certinho. Assim a porta agulha de crochê é a coisa mais linda. E eu tenho certeza que você vai vender muito aí no seu atendimento. O necessário de crochê. O necessário de crochê é a coisa mais linda. E aqui ficou prontinha. Bem pregado aqui no cantinho. Nos lugares onde a gente pega a nossa necessaire. Aqui tá o nosso bolsinho de plástico. O lugar pra colocar as agulhas. Na hora que fecha, ela vira esse livrinho. Aqui eu passei um pesponto. Na parte de cima e na parte de baixo. Pra essa parte do botãozinho não ficar levantando. Na hora que a gente pega assim, o fogo fica preso. Nessa parte. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Essa necessaire linda. Que eu tô amando. Eu vou fazer uma pra mim também, gente. Que essa aqui é da cliente, né? Ela escolheu as estampas. Eu mando as estampas por foto. Ela escolheu. E eu fizesse. Eu tô encantada com ela. Eu vou fazer uma pra mim também. Ai, né? Tem hora que a gente faz sem comer. Não dá nem vontade de entregar, né? Mas não. Mentira, gente. Isso aqui é dela. Ela comprou. Ela pagou. É dela. Que ela vai ser muito feliz com essa necessaire aqui. Depois eu faço outra pra mim. Olha só que gracinha que ficou. Fica presa. Bem presa. Essa necessaire. Dessa parte. A parte das agulhas aqui também fica bem legal. Fica tudo bem separadinho. Que tem o bolsinho que dá pra sua cliente guardar. Várias coisas aqui. Dá pra usar também como um estojinho escolar, né? Não é só uma necessaire de agulha de crochê, não. Dá pra usar como a necessaire escolar também. Fica bem legal. Olha só. Que fofura, gente. O que vocês acharam? Me fala aqui nos comentários. Quem gostou? E a etiqueta? Olha que detalhe lindo que ficou. Ficou legal, né? Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Todo mundo sempre me pede sugestão de preço. Gente, e eu falo. Sugestão de preço é muito relativo. Porque varia de acordo com o preço do seu material. Eu posso passar o valor que eu vendo. Ela aqui em Belo Horizonte. Mas o preço vai variar de acordo com a sua localidade. Com o preço do seu tricoline. Do seu tecido de forro. Do seu zíper. Do seu viés. Da sua manta resinada, né? O seu tempo que você vai gastar pra fazer essa necessaire. Então, eu vou te passar o valor que eu vendo aqui. Eu vendo uma dessa daqui por 60 reais. Eu acho que é um preço justo. Um preço que você dá pra você vender. Aí, bastante. Porque é uma necessaire que ela requer um pouquinho mais de trabalho, né? Mas ela fica um trabalho muito lindo, muito exclusivo. E eu acho que dá pra vender muito, tá? Essa daqui foi a primeira que eu fiz nesse modelo. E eu creio que na hora que eu começar a divulgar, vai ter mais pedidos dela também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que seja mais uma opção aí pra você mostrar pras suas clientes também. Vale a pena você fazer e ter um seu mostruado. E eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos pra mais um passo a passo. A cliente, a dona dessa necessaire aqui, me encomendou uma outra peça também. Está mais ou menos ligada a essa. Então, vai ser a aula de amanhã. Que eu vou fazendo. Conforme eu tenho vários pedidos, eu vou fazendo, trazendo aqui pra vocês. Pra vocês aprenderem a fazer e vender aí na casa de vocês também. Eu espero que você goste. Se você gostou, já comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber. E não esquece de me falar de qual cidade você está me assistindo, tá bom? Um beijo e até amanhã às 18 horas e 18 minutos. Fiquem com Deus e gratidão a todas vocês que ficaram até aqui comigo.